Hoje nós vamos provar algumas trufas bombonzes, chamem como quiser, de diferentes marcas. Temos aqui a caixinha de trunfas da Lacta, temos aqui a caixinha de trunfas Alpino da Nestlé e a Ferreiro Rocher Collection, que é a mais chique de todas. Olha, falei até internacional agora. A mais cara de todas. Vamos provar essas três para ver qual mais agrada as minhas papilas gustativas e qual eu indico para vocês também. Vamos começar pelas trufas recheadas da Lacta. Trufas recheadas, aqui tem recheio de óleo. Hum, de óleo me interessou. Ao leite, que é chocolate ao leite. E tem a Intense, 60%. Você gosta de chocolate 60%? Eu gosto. Gosto de chocolate meio amargo. Aí eu disse que era bombons, tá vendo? Bombons, trufa, no sabor desse chocolate e biscoito. O sabor chocolate já não me agradou muito, né? Sempre quando tem sabor chocolate em alguma coisa, quer dizer que não é chocolate de verdade. Isso já me assusta. Vem em nove unidades, pesando 103,5 gramas. Que precisão. E custou R$17,99. Eu achei bonitinho para dar de presente. Vem com uma fitinha de proteção, para nem ensurupiar nossas trufas no meio do caminho. Aqui está a nossa caixa de trufas. Vieram três de cada sabor. Três de óleo, três ao leite e três Intense. Vamos começar pela Intense, que é 60% cacau. Que é um pouquinho mais amarga, porque se a gente começar pelas mais doces, depois a hora que comer a mais amarga vai... não vai dar certo. Deixa eu ver na embalagem se eu acho a informação se é chocolate ou se é parafina. É, está falando que a trufa de chocolate ao leite, o recheio é sabor chocolate ao leite. Quer dizer, pode ter chocolate ao leite e pode ter uma surpresa desagradável por dentro. Mas vamos provar. Não sei se vai dar para vocês verem. O meio é meio quebradiço. Ela não é muito doce, não é o melhor chocolate que eu já provei na minha vida, mas é gostosa. Devolver as outras duas para a caixinha. Trufa lacta chocolate ao leite. No interior já não tem muita coisa. É uma massinha de chocolate mesmo. Eu ainda preferia 60%. E agora vamos para ela, que eu estou mais ansioso, que é a Trufa lacta Oreo. Essa é de chocolate branco. Olha o meio dela. Parece que amassaram o recheio de Oreo junto com a bolacha e fizeram uma meleca aqui, que é o que tem aqui dentro. Lembra o chocolate de laca Oreo. Vou dar as notas respectivas a cada sabor de trufa. Depois eu dou uma nota para toda a caixa, comparando com as outras marcas. Para mim a melhor foi a 60%, em segundo lugar a de Oreo e em terceiro lugar chocolate ao leite. Não compraria de novo de forma nenhuma, porque R$18,00 nessa caixinha com nove trufinhas desse tamanzinho, e ainda nem é tão boa assim, compraria de novo não. Não é que é ruim, é que não é bom o suficiente. E ouça vocês que lá vem o trem. Todo sorridente atrapalhando minha gravação. É, eu achei que ele não ia buzinar. Vamos nós para a nossa segunda embalagem de trufas, que são as trufas Alpino da Nestlé. Aqui no cantinho já vem a belezura dos órgãos reguladores do nosso governo maravilhoso, obrigando a colocar na embalagem que é alto em açúcar adicionado, alto em gorduras saturadas. Quer dizer, a gente já come isso aqui com peso na consciência. Ainda colocaram um lembrete aqui, que é para a sua consciência ficar mais pesada ainda com a sua gula. Esse custou R$18,99, um real mais caro que o Lacta. Só que essa caixinha vem 195 gramas, 4 sabores diferentes de trufas. 15 unidades de trufas, olha gente, deu um show na Lacta. E aqui a gente tem 4 sabores. Temos a roxa, que é sabor mocha. Tem a verde, que é sabor gianduia. Tem a azul, que é sabor caramelo salgado. E tem a preta, que é sabor trufa. Se você fosse me dar um presente entre essa e essa, eu já ficaria muito mais feliz com essa, que vem mais. Por apenas R$1,00 a mais. Vixe, vem um monte aqui, gente. Eu vou pegar só uma de cada, para a gente fazer o experimento. Roxa, a verde, a preta e a azul. E o resto, volta para a embalagem. Vou usar a caixinha de gabarito para ver qual que eu vou pegar primeiro. Vou começar pela sabor trufa, que é a mais tradicional. Trufa alpino, sabor trufa interessante, né? Podia ter colocado sabor tradicional, mas não, é sabor trufa. O chocolate alpino é bonito, é todo desenhado. Tem um cheiro agradável. Aí, antes disso, eu vou ver se é chocolate mesmo, ou se é cobertura, sabor chocolate, o que que é? Aqui são todos bombons, com chocolate ao leite e recheio mesmo. Não tem nada de sabor chocolate ao leite, não. Gostei, é chocolate mesmo. Vamos começar com a tradicional, sabor de trufa. Tem sabor de chocolate ao leite e tem um fundinho pouquinho alcoólico. Bem pouquinho mesmo, sabe? Quase nada. Isso é melhor que o chocolate alpino. A sabor trufa já me surpreendeu. Muito gostosa. Vamos para o segundo sabor, que é o sabor mocha. Mocha, sei lá o que é isso. Pela ilustração, me parece que é um café. É a trufinha roxa. Tem um cheiro bem intenso de café. Aliás, virou uma moda esse negócio de chocolate com café, né? Todas as marcas lançaram chocolate com café. Não sei por causa de que. Mas vamos lá provar. Nossa trufa sabor chocolate com mocha. É bem doce. Bem doce mesmo. Essa é muito doce. Não gostei não. Essa trufa de mocha, mocha, de café. É muito, muito, muito doce. Não me agradou. Vamos agora para a trufa de janduia. Cheirinho agradável. Vamos lá. Um saborzinho de castanha no fundo. É boa. Pouco doce demais, mas ainda é boa. E por último, não menos importante, vamos para a trufa de caramelo salgado. Caraca, essa veio com o recheio transbordando em seu interior. Olha aqui, galera. Tem caramelo de verdade aqui dentro. E tem sal. Agradável. Dessas trufas alpino, para mim, no primeiro lugar, fica a sabor trufa. Segundo lugar, caramelo salgado. Terceiro lugar, janduia. E em quarto e último lugar, a mocha. Eu acho muito feio esse nome. E eu achei engraçado. Ficou o contrário da ordem que veio na caixinha. Mas, sinceramente, a sabor trufa é maravilhosa. Caramelo salgado também é fantástica. A janduia é boa. Nem tão boa assim, mas também não é ruim. Gostosa. Já essa mocha aqui, eu achei muito doce. Excessivamente doce. Mas vale a pena a caixinha pelas outras. E agora vamos para a mais fina desse vídeo. Ferreiro Collection. São três bombons diferentes da Ferreiro que vem nessa caixinha. Vem o Raffaello, o Ferreiro Rocher e o Ferreiro Rondinoyer. Nossa, Rondinoyer. O Raffaello, todo mundo já sabe o que é. O Ferreiro também. Agora o Rondinoyer. Tem, eu vou ler o que é porque eu não sei. A sedução do melhor cacau e uma deliciosa harmonia de sabor. Nossa, que romântico. Bombom coberto com chocolate amargo. Um recheio cremoso com chocolate amargo. É claramente chocolate amargo. Essa já custou R$24,99. Vem 70 gramas. Mas já está aqui, já pagamos, vamos provar, né? Muito chique para um presente. A caixinha é muito chique, tudo muito chique. Ah, vem uma bandejinha, ó. Vem dois Rafaelos, três Ferreiro Rocher e dois Rondinelsons. Vamos começar pelo Ferreiro Rocher, que é o mais tradicional. Cheiro de castanhas. Olha o tamanho da castanhona que tem no meio. Bem grandona. É bom. Ferreiro Rocher não tem segredo, eu acho que bastante gente conhece. Se você nunca provou, comenta aí. Eu acho que é quase... Apesar que eu fui provar Ferreiro Rocher depois de velho, né? Vamos agora para o Raffaello. O Raffaello fica bem próximo do bombom de beijinho, alguma coisa assim. Mas é fantástico. Muito melhor que o beijinho. Ele também tem uma castanha dentro. Raffaello, se não é o meu bombom preferido, é quase. E aqui está o nosso Rondinelsons. Eu vou deixar claro para vocês por que eu não provei ele primeiro. Porque ele é o único dessa lista que eu ainda não tinha provado. Então vai ficar com um ar de surpresa. Nossa, diferentão, hein? Olha o cheiro de chocolate. Ele vem com confeitos em volta. Por cima vem um borroco de chocolate. Por baixo a base também é de chocolate. Vamos provar que eu estou com pressa. Que trem bom. Pena que só veio dois e o outro eu vou ter que deixar para a esposa. Que bombom gostoso. Um dos melhores bombons de chocolate meio amargo que eu já comi. Se não, o melhor. Da nossa caixinha da Ferreiro, eu achei que o primeiro lugar ia ser do Raffaello, mas não. Primeiro lugar ficou com o Rondinelsons. Rondonoyer. Rondonair. Rondonoyer. A bombom de nome difícil. Segundo lugar ficou com o Raffaello, que era o meu preferido, agora não é mais. E terceiro lugar ficou com o Ferreiro Rocher, que é o mais famoso de todos. Esse bombom me surpreendeu. É um dos melhores que eu já comi na minha vida. E vamos para o ranking geral dos produtos utilizados aqui hoje. Em terceiro lugar, trufas lacta. Não é ruim, mas também não é bom. Não é um negócio que eu compraria de novo. A caixinha fica com uma nota 6. Dá para comer. Em segundo lugar fica a nossa caixinha de trunfas alpinos da Nestlé. A de café era muito doce, porém as outras estavam gostosas. A de janduia estava ali, só que é de caramelo salgado e a sabor trufa amei demais. Fica com uma nota 9. Essa caixinha aqui é muito boa. E em primeiro lugar, custa mais, mas vale a pena. Ferreiros Collections. E eu queria achar esse Ferreiro Rondonair para comprar separado. Mas eu nunca vi, só vi nessa caixinha aqui. De 0 a 10, fica com uma nota 12. Bombons maravilhosos. O mais sem graça que tinha é o Ferreiro Rocher mesmo, que já é tradicional, todo mundo conhece. Mas o Raffaello é fantástico, eu amo de coração. E o Rondonair me surpreendeu. Que bombom delicioso. Se você tiver a oportunidade de provar, prova, porque é fantástico. Se você gosta de chocolate meio amargo também, né? Se você não gosta, não adianta você comprar, porque você não vai gostar. Vai ficar bravo comigo depois. De 0 a 10, nota 12. Muito bom. E aí, conforme os preços e o seu coração mandar, você pode escolher. Já comenta aí qual dessas caixinhas você já provou. Se você já provou, qual você preferiu mais. Ou qual desses bombons você mais gosta. Hoje o melhor foi os Ferreiros, os mais caros, porém os melhores. Se bem que esse também não foi muito barato não, porque custou R$17,99 e foi só 103 gramas. Se for ver, saiu mais caro que esse, que vem quase 200 gramas por R$18,90. E se gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.